O que eu verifico, Marçal? Você, em todas as condições de eleição, essa eleição será uma eleição muito distrital. Vai ser uma eleição que o voto vai ser da rista. As pessoas estão muito descrentes. Não é só do político, não. É da própria natureza do serviço público prestado à população. As manifestações, elas se dão de forma genérica, exatamente porque há uma má prestação de serviços para a população de uma forma geral. O Rio avançou, a cidade do Rio avançou, o Estado do Rio. Vem avançando, as melhoras são nítidas, mas a defasagem de um país com as possibilidades do Brasil é imensa. Então, evidente, acho que o povo é generoso demais. E as pessoas vão optar por votar em quem conhece. Quem conhece e quem é trabalhador, quem tem credibilidade, quem é honesto, quem é direito e quem tem bons apoios. Quem tem bons apoios. Quando cada um dos companheiros e das companheiras leva o seu nome, a comunidade, vão contar a sua história, mas vão estar revoltados na própria história, na própria credibilidade com as comunidades. O que eu espero, eu espero que, aonde houver, com cada um dos companheiros andando a sua com o Leonardo, que o Leonardo ajude também nesse esforço de levar credibilidade. então... Nós vamos... Eu dizia isso, qual é, de encontrinha pra cá, que eu gostei muito do Marcelo desde o primeiro momento. É uma pessoa tranquila, equilibrada, simples, inteligente, sabe colocar as coisas. E o parlamento do Rio, né? Eu governando conheço bem, eu vivi boa parte da minha vida, né? No parlamento, eu fiz 20 anos de mandato, ficava sem o presidente da Assembleia, três vezes o primeiro-secretário, com o cabral do presidente, eu fiz a comissão de orçamento, eu fui líder do governo do Jó, eu fui líder do início da oposição, o ministro do governo do Marcelo. Então, eu tive ali, passei por todas as fases do parlamento. E a maioria das pessoas são boas, quem quer, né? Mas evidentemente que, como em qualquer atividade, qualquer atividade, tem gente boa e gente ruim. Tem tudo ruim, né? Só que o político nós temos uma vantagem, ele tem que prestar conta a população de trato e vacilando. Quando se é um mau advogado, quando se é um bom advogado, isso não tem fronteira, né? Quando se é um mau, o cara continua sendo advogado, só em raríssimas exceções é que ele perde o direito de advogado. O político não. Não estou falando advogado, está aqui o Fernando, né? Mas serve para um bom carpinteiro, para um bom pedreiro, para um bom confeiteiro como meu pai, né? Agora, o político não. Se ele for ruim, a população tira. E a verdade é que...